E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje estamos mais uma vez com Alex Hunter, 20º episódio, sim, já estamos no 20 já, hein? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Twitter, Alex Hunter, ele tem futebol no sangue, 2 a 0 hoje com o Alex Hunter no time, acho que isso virou rotina, ganhar conhecimento com mais uma vitória, isso aí Alex fez gol seu hoje, parece que o professor conhece o seu elenco, já temos um jogo aqui, subindo a tabela, né? Jogo fora, sempre difícil pra gente. O Newcastle United foi fundado em 1892 com a fusão de dois clubes locais, o Newcastle East End e o Newcastle West End. É isso, Tiagão, leste, oeste, representando na quebrada, é nóis, bro, truta a mão. Confira aí como começa o time anfitrião, mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque. Olha o passe. Nossa, cara, que gol perdido. Que gol a defesa do goleiro. E vem aí uma chance pra jogar a bola na área, escanteio. Tá sem marcação e ele vai avançando. Que cruzamento perigoso, sua defesa salvou. Olha isso, mano. Saiu a conclusão? Nossa, mano. Como se ele não chuta assim, torta? Escapou. Colbert. Esse é o Hunter. O lance pode ser picoso. Vamos ficar de olho. Ótima troca de passos. Faz. Nossa. Ah, cara, cara, cara com o goleiro, ele conseguiu isopressa nenhuma pra finalizar a jogada. O time vai fazer uma bola rodar. Olha, quero ver o lance de novo, hein? Um pedimento muito duvidoso, difícil. Duh, cara. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Vai aparecer uma oportunidade. Bateu pro gol. Defesa segura do goleiro. Caramba. Alex Hunter. Acabou o primeiro tempo, fomos mal, cara. Perdendo bastante chance o nosso time, na real. Não consegui criar muita coisa. Vai enrolar a bola no segundo tempo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Esse cara chuta com o curto. Nossa, cara, que isso, mano. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de tirar as acais. Mas faltou capricho. Depois de fazer sensacional, era uma bola difícil. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Aê. Tech-fee, mano. Eles agora estão na frente do placar. Tech-fee, time. Todo deus. E aí? Tech-fee, time. pitch-fee, time. Terminando... unter... Tonto, iluminando... Ó, só do passe Boa time, boa Ó, tacinha Olha o meu passo, olha o passo do cara Vai pintar ataque perigoso Bateu direto, defendeu O jogo está chegando ao final, faltam só 10 minutos Ah, meu empate errado, né? Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar E ele tira a bola de lá A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio E acabou, vencemos mais uma partida Importante vencer Mais uma partida Só para ter uns 3 vitórias seguidas Coisa que acontecia acho que há muito tempo Temos uma habilidade aqui Colocar de brisa aqui para não ir aumentar, né? Avançar, treinos E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eu diria que você está confortável na Campo Chips, sabe que ele encontrou o lugar dele, filha da mãe, né, ficando mal de mim, como sempre. Jogo em casa com chuva, hein. San James Park, onde nós estamos, foi até cenário de cinema, Caio Ribeiro. Sabe que filme? Chamava Gol, o sonho impossível. Ainda teve ponta de vários jogadores no testo. Veja aí a escalação do Newcastle United. O esquema escolhido para hoje, 4, 5, 1, ofensivo. O time vai para o Abafa. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. Bola com o Hunter. Puts, eu quero tocar. Chegou firme a defesa. Esse é o Hunter. O Hunter, a jogada saiu. Nossa. O Hunter. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Eu quero ficar na expectante e não conseguir. Estou no meio do gol. Olha o cruzamento. Está lá. E ele marcou. Gol. É, que é o William. Como ele pegou bem na bola neste goleio, Caio Ribeiro. E o segredo está no pé de apoio, Thiago. Ele se posicionou muito bem. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Ai, Sazara. Bateu. Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. Fiquei errado. Fiquei errado. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Tavela bem feita. Boa. Só um motorzinho assistindo, cara. São motorzinho. Tocando a bola perto da área. Jogou dentro da área. Cruzamento mal feito. Nossa, caralho. Como que você perde o gol desse, Alves? Uma para finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Nenhum trabalho para o goleiro. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Tem gente ali esperando para entrar. Vem aí uma substituição. Vamos ver se a gente melhor conseguiu fazer um golzinho, né? Ou uma assistência que melhora bastante o nosso... Perdeu a bola nessa dividida. Alex Hunter arranca a bola. Ah! Zero pass. e aí olha o alex bateu pro gol finalização completamente torta que coisa horrível Maui, meia merda cruzamento perigosíssimo só que pegou a defesa bem posicionada perdeu a posse de bola Falta, Jô, isso é louco. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. Vai lá. Gol! Ele colocou a bola exatamente onde ele queria. Sabe tudo na hora de bater falta. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Não adiantei, ainda consegui fazer. Fiquei até quieto aqui com o saco. Que laço! Gol do Alexander! E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele custou a bola jogando, né? Aonde quer. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Caramba, mano. Bola fora, sem perigo. Que gol, pervido. O juiz encerra a partida. O juiz encerra a partida. Vimos uma... Acho que merece. Hoje é você e só dá inflamado. Você vai lá todos os dias e você tenta o seu melhor e às vezes só clica como você fez hoje. Isso foi uma espécie de forma para você, Alex. O que você está fazendo de forma diferente? Isso foi uma espécie de forma diferente. Mas eu estou muito feliz com as minhas performances e, obviamente, é ótimo estar em uma espécie de forma tão boa. Um bom jogo para você hoje, Alex. E um gol para o seu lado. Recebeu um escolher na bola. Legal. Isso é inflamado, Alex. Dá uma moralzinha, né? Criar mais fã. Seis menções aqui. 4x0. Adoro esse garoto. Grande vitória. E o Axe Hunter. Se ele continuar somando pontos, talvez a gente se reencontre na próxima temporada. Muito graça, né, cara? Fez uma bela partida hoje. Maravilha. Vamos lá. Gol. Axe Hunter. Adoro esse garoto. A mãe dele. Vitória. Merecido. Axe Hunter. Adorei. Assistir o jogo. Bom, pessoal. Com isso eu venho encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Curtido. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. Coloca no sininho para receber notificações e vídeos novos. É isso aí. Agradeço a todos. Até mais. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.